Tem três processos, 48.500, 739, 2012 e 59. Resultado da primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa Regional Sul de Eletrificação Rural, com vigência a partir de 28 de setembro de 2013, consolidada após avaliação das contribuições apresentadas na AP 76 de 2013. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Esse aqui também é o caso de uma permissionária. É um resultado de revisão que é retroativa 28 de 9 do ano passado. Foi instruído pela SRE pela nota técnica 365. Fator X da permissionária de 1,15%. Com componente PD apenas e componente T igual a zero. E o reposicionamento tarifário, ele é negativo em 11,17%. E é basicamente explicado, como consta lá na tabela do item 15, pela redução da parcela B em 13,08%. Portanto, a explicação do reposicionamento tarifário negativo em 13,11%. Alguma coisa, a explicação está na redução da parcela B. Quase nada relativamente à parcela A. E o índice de perda regulatória, correspondente à permissionária, de 10,36%. Técnicas e não técnicas em relação à energia injetada na rede. Então, passo direto para o dispositivo. A partir da análise das considerações apresentadas no processo, voto por homologar a revisão tarifária da Corcel, com reposicionamento negativo em 11,17%. Viu como valor de referência das perdas regulatórias em 10,36%, correspondente à energia injetada na rede. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por homologar a revisão tarifária da Cooperativa Regional do Sul de Eletrificação Rural, Corcel, com reposicionamento em menos 11,17%, bem como o valor da referência das perdas regulatórias em 10,36%, em relação à energia injetada e também definiu o componente PD do fator X em 1,15%. Próximo item.